É uma partida difícil, né? O gramado realmente está muito castigado. Isso é o espírito. Essa é a vontade que a gente tem que ter para vencer o jogo, velho. Aqui, com a faca e nos dê. Tivemos a equipa a ganhar. Quero uma equipa aqui para ganhar. Tivemos a equipa. Tivemos a equipa. Tivemos a equipa. Tivemos a equipa. Abertura 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 É o local, pressiona forte, vai roubar O jogo está ruim! Passa tudo pra eles, ele vai tiros pra gente pegar a bola Corre nas costas! Mano, você é o mais rápido do jogador deles! Corre nas costas! Atacar e defender junto! Atacar e defender junto! Foi um jogo muito duro Foi um time muito bom, mas o Botafogo veio aqui por três pontos e fiquei muito feliz com o primeiro gol aqui com o Botafogo. O time fez um grande esforço e se notou dentro do campo e estou muito feliz por o triunfo. Carrinhos, só dá carrinho pela certa, está certo? E pela frente, nunca por trás. Um jogador no chão é menos um, está certo? Outra coisa, joguem fácil. O que é jogar fácil? Domina, passa. Sobretudo no nosso meio campo, domina, passa. O primeiro, está certo? Não corre risco. O nosso meio campo não corre risco, zero riscos. Do meio campo para a frente, vão para cima, vão contra um, já sabem aquilo que eu penso. Com a vossa qualidade vocês podem resolver o jogo, está certo? Eu quero ver aqui uma equipa com a faca nos dedos. Aqui com a faca nos dedos. Vimos aqui para ganhar. Quero uma equipa com a faca para ganhar. Dois, vamos! Vimos aqui para ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. Aplausos 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 Aplausos